Olha aí a situação dos nossos alunos aí, prefeito Olha o seu ônibus aí, prefeito Olha aí a situação, prefeito Olha aí, prefeito Olha a situação, prefeito Aí, ó Aí, ó Aí, prefeito Olha a situação, prefeito Não importa eu virar, prefeito Você está vendo, prefeito? Aí, ó Não importa eu virar, prefeito Ei, Fugum, vamos fazer alguma coisa aqui pela Pedra Branca, ó. Essa minha revolta, prefeito. Olha na frente, tem um buraco. Eu vou lhe mostrar lá onde vai passar, prefeito. Olha a situação, ó. Olha aí, prefeito, olha a situação, ó. Olha aí, prefeito, vamos olhar aqui pra Pedra Branca, aqui dos... Este ônibus aqui, pega os alunos aqui na Pedra Branca, faz a rota, vai deixar lá no Bonfim, prefeito. Vamos fazer alguma coisa pela estrada, homem. Olha aí a continuação, ó, o tamanho do buraco, ó. Olha o tamanho do buraco aí, prefeito, ó. O ônibus caiu nesse instante aqui, prefeito, ó. Isso aqui é um corrigozinho, ó. Tá vendo a situação aqui da Pedra Branca, formosa, purpurema, ó. Olha aí, prefeito, ó. Uma negação, você na prefeitura, viu. Uma negação. Olha aí, prefeito, ó. Olha aí, prefeito, ó. Olha aí, prefeito, ó. Olha aí, prefeito, ó.